Mano, essa partida aqui, ela tem tudo pra dar certo Mas se a gente cair com o Soi Troll Na Django, ela dá errado Soi Troll, mano Virou vídeo, galera, assistam, mano Soi Troll Vai ter mais um Franco, mano Franco, toda PT Mano, toda partida tem um Franco, velho Eu não aguento mais, mano, juro pra ti Bem-vindos ao Novoi Olaian Não aguento mais, velho Eu olho esse bagulho aí, mano, eu desanimo, viu Chegarão ao campo de batalha em 5 segundos Dá um desgosto, né Dá um desgosto Ele fala, mano, não, beleza O cara tem skin, cara, bonito, beleza Franco é foda, Franco é um lixo Os pocket que tava Vai travar com essa PT Os pocket Acho legal que esse pocket vai travar com essa PT Como assim, velho Por causa das skins Da animação, pá Nossa, o Franco já flechou aqui, mano, que nem um louco A minha skin é a mais da hora Nossa, o é, mano Eu tô aqui de van-van, né, Jubilo? E diferente do Brasil, mano Lá no Mundial eles começaram Com o foice da corrosão Aqui a gente começa com o caçador Eu vou fazer igual no Mundial, né, mano Só falta jogabilidade Eu tô modando essa piranha Mano, eu tô com dois aqui E meu time tá perdendo lá, velho É que você não viu o Franco O que ele fez aqui, mano? A Selena não sai daqui Olha a Selena, ó Ela não sai daqui, mano Pare de espalhar rumores Eu só acredito vendo Ó, sempre E tipo assim, mesmo que a Selena acerte o stun A dois da uma sai, tá ligado? Amei, não, só a dois Mesmo que ela acerte, mano O bagulho Eu vou sair, tá ligado? Ah, mano O perverso é parecido com aquele Django lá, mano Nossa, se o Django vancasse aqui, ó O Django tá aí, pô É, eu tô batendo o cara Jogou bem Matou Nossa Nossa Jogou bem Morreu, Django Ó, perdi a vida Finalizou nosso inimigo, Jibila O Django não morreu, morreu agora Apague o Cagro Nossa Piuro, desceu uma velocidade Nossa Senhora É bom pra estacar A força de corrosão Porque dá slow, né, mano Vou te dar no Bitube Mas que Amigo E a galera que tá colando agora, mano Muito obrigado Sejam todos bem-vindos aí na live The live rolando solta Qualidade da live é absurda, né, mano Papo reto Nossa Nossa, o pai que foi ali Baixo da torre ele foi Não precisava, tá ligado? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, no Bitube Não é, mano Tem que fazer isso aqui, ó Nossa Eu consegui destacar na Ilda Mas alguém deu KS Né, Jibila? Não foi eu não? Não? Não Tava eu, tu e o Franco O Franco tá com zero kills Eu não peguei aquilo E tu tá Com uma kill Eu matei a Sabia Jibila Tem algo errado aí, Jibila, meu amigão Se vim todos do YouTube pra cá Live bomba, mano Na moral Bomba Tá lá, lançaram Isso aqui é bomba O Bissonshin na minha jungle Bomba O Lorde Ele vai entregar Uma prancha na parede É aquele Sunchin, meu amigo Nossa, mano Foi gente da corrosão Ela bate muito rápido, velho Ah, não chega Nossa, Franco do céu Mano, o Franco é horrível Horrível, horrível, horrível Mas pelo menos ele é o Uta Ele é o Uta Ele não é aquele Atlas, né? Aham Ok, agora eu tô sem Uts E sem planos 7 Matei o cara com muita categoria, Jibila E aí Seria divertido que ele lini uma saia só Ah, por favor Um aliado abasteu a tartaruga Ah, não Aliado eliminado Inimigo eliminado Esperando aquele maluco Botar a cara ali Ah, ele deixou pra trás Bom, é toda abusada, né? Você pode tentar me pegar Nossa, Franco Puxa um, irmão Meu Jesus, mano Ele não acerta ninguém, mano No puxão Tô afim de base Não sei se eu vou ou não Tô de caçadora já Tô Proco não acerta ninguém no puxão, mano Ninguém, mano Ai, tentei pegar Meio que tentei e não tentando, né? Live com dois randolas Mas o que é isso, velho? Ai, lagou Os meus dardos mordem E aí, Jubila E esse caixi lindo aqui Nem mal abre A guiara, aprende Nunca perdi você jogando de on Exato Eu nunca joguei de on Com o Tico Já Você aqui no sininho Dá pra levar aqui, velho Mano, eu vou botar aquele vídeo do Pelé Sua piranha Meu time tá bem, Jubila A galera tá mandando bem Tá no balacobaco Olha lá, ó Pior que eu não vou conseguir chegar aí Se o Franco acertasse, né? Coisa que não vai Eu joguei o bagulhinho pra lá Tu viu, Jubila? Que era o jeito mais fácil de se tacar, velho Aí tu anda pro lado Já era, tá ligado? Se tacou Não, eu vou te mostrar como é que mata ela Com o Flash da Kagura, tá? Espera 10 segundos aí Deixa eu só ter a visão Ficou matando Esse dia eu vi uma ONG de garras de raiz, mano Será que é bom? É, eu vou lá, hein Os meninos vão aparecer no mid lá Ah, eu não explodi ela porque não tem um dano ainda Eu não explodi ela porque não tem um dano ainda Fazendo vergonha aí, meu amigão A Yura tá naquela moita ali, mano O Franco não é possível aqui Jogou bem o Moscow Nossa, eu Utei, juro por Deus Eu estaquei e apertei a Ute Não saiu Nossa, o Dett jogou bem Ei Não, o Dett acertou o Franco finalmente O Franco acertou um puxão também Isso, mano E a galera que está voando um limão, velho Não sei quanto vale, mano Mas de limão e limão a gente faz uma limonada, né, mano? É isso Salve, Groot! Olha os limões, olha os limões Brabo O cara falou que eu sou corno e depois me deu limão, Juvila Acho que ele sabe de algo que, mano Eu não sei, velho Ele sabe muito, Jogos, você sabe É, tá na cara, né? Ele tá sendo legal com você ali Exato Ele largou a bomba e tá sendo meu amigo, tá ligado? Obrigado, meu amigão Ó, o Birel não falou que eu sou corno e me deu também os limão lá, Júlio E aí? Deixa, meu amigão Muito tempo me aude Não consegui se tacar O bagulho que auxilia ataque da Muntum aqui bugou meu boneco, tá ligado? Eu queria ir pra um lado e o boneco queria sair pro outro Vamos, Franco Vamos, Franco Queria fechar meu cristalzinho aqui pra dar dano Não consegui se tacar Peguei o jump ainda pra piorar a situação Ai, véi Ixi, matou a Bia Nossa É o Spartan no Jubilo Eita, pega Explodiu Mas a nossa comp tem um Franco, dois Mag e dois Retirador Não tem Soldado, não tem Assassino, não tem nada É a comp do Meta, né? É o Meta Não tem nada aqui. Nossa, tá aí vivo, mano. De uma Ilda, velho. Tá bom. Respeita, rapaz! Você prefere um cachorro quente ou um cheeseburger? Mano, depende. Eu gosto dos dois, velho. E aí, Jubilo, o que você prefere? Cheeseburger. Cheeseburger? Eu acho um dogão da hora também, velho. Ficamos um ouro, nota 8,5. Foi bom até. 7,3, 7,3 o QDA. Foi maior daném-torre. 14 mil de daném-torre. Do outro lado, os caras de 2 mil de daném-torre, tá ligado? Então, eu carreguei o Jubila desde 1996. Jubila tá o quê? Prata? Ah, MVP. Mentiroso, hein, Jubila. Tu comprou a minha. Respeito, não respeito.